A tradicional prova ciclística 22 de agosto, troféu Anésio Argenton, foi realizada na linda manhã do último domingo em Araraquara. A prova acontece no município desde a década de 50 e desde 1998 passou a homenagear Anésio Argenton. O ciclista, que faleceu no ano passado, foi considerado o melhor atleta brasileiro da categoria. A prova Anésio Argenton acontece na cidade de Araraquara desde a década de 1950. Então é uma das provas mais tradicionais do ciclismo brasileiro. Araraquara conta com uma grande tradição no ciclismo, nós já tivemos equipes muito representativas aqui. E temos o melhor resultado do ciclismo brasileiro e única medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do país, que é a do Anésio Argenton. Ele foi o quinto colocado nas Olimpíadas de Roma em 1960 e é o patrono dessa prova. A prova chama 22 de agosto o troféu Anésio Argenton, em homenagem a esse nosso grande ciclista aqui de Araraquara. O coordenador dos esportes em Araraquara, Osmar Alberto Volpiupiu, morou pertinho da casa de Anésio Argenton e o tinha como ídolo. Ele fala da importância da tradicional prova para a cidade. É muito importante, né? Araraquara agora 195 anos, né? E mais um evento comemorativo é muito importante. E a gente tem história aqui no ciclismo, né? Eu sou araraquarense, nascido ali no São Geraldo, no Parque Infantil, perto da casa de Anésio Argenton, né? Que era meu ídolo, pegava minha bicicleta. Eu nasci o Anésio e tinha outro, chamava-se Adolféquio. E nós, no Parque Infantil Dona Leona Normênia de Barro, a gente dava nossas voltas, né? Muito importante que nós queríamos também ser ciclistas, né? E depois o meu rumo foi para outro lugar, né? Foi para o próprio futebol e outros esportes. Mas é muito significativo a gente receber, né? Todos esses ciclistas, né? Da região, de São Paulo, de outros estados. Isso é muito importante para Araraquara. A nona edição da Copa São Paulo de Ciclismo reuniu mais de 300 atletas de todo o Brasil. A prova foi dividida em 12 categorias, que vão da Infanto à Moton Bike. R$ 4.750,00 em premiação foram divididos entre os vencedores. É, eu gostei muito da prova. Embora tenha subida e o vento contra, o circuito é muito bom. Já não é a primeira vez que eu corro aqui, né? Mas o circuito é ótimo. Essa prova já é bem tradicional aqui. Todo ano a gente vem correr a prova. E esse ano, graças a Deus, vou conseguir sair daqui com a vitória e muito feliz. É muito bom, né? Ganhar sempre é bom, mas quando você está em Araraquara, que é perto de São Carlos ainda, em uma prova que vale ranking CBC, é sempre melhor, né? É muito bom.